e bem-vindos de volta e a nessa vídeo aula nós vamos nós vamos ver como a gente vai cortar uma área dessa cena do satélite landesat 8 aqui a gente tem maceió a gente vai fazer mais ou menos uma área aqui no entorno dessa nessa região de maceió do céu enfim é uma opção que nós temos é criar um shape é um polígono e aí a partir desse polígono a gente pode usá lo como máscara realizar o corte outra opção é a gente já utilizando shape é que a gente já já possua nessa pena não precisa criar ea partir daí então a gente faz o recorte mas vamos então como que a gente cria um shape né então então a gente pode vir aqui uma camada criar uma nova camada né do tipo cheio saiu a gente vai dizer aonde que a gente quer criar o arquivo e colocar aqui vamos colocar o corte só que a gente saber aqui a gente escolhe o tipo da geometria onde quer fazer um polígono aqui a gente vai deixar o wgs 84 que é a mesma da da imagem então a gente pode criar essa esse shape então ele tá aqui com a gente não tem nada só né tem o arquivo aqui mas não tem shape algum desenhado a gente precisa desenhar então a gente vai é habilitar aqui a edição tá então vocês podem ver a gente ficou aqui nesse lapisinho e aí já apareceu aqui que ele tá pronto para ser editado e aí então a gente só clica com o lado esquerdo do mouse né desenhar o nosso polígono e aí clica com o lado direito do mouse para finalizar aqui vai ser a identificação desse polígono né vocês podem escrever aí ou deixar também branco ele vai ficar como nulo e aqui onde tem então o polígono que a é a mesma o mesmo procedimento se a gente for fazer um polígono seja lá qual seja o formato dele né então a gente pra poder salvar a gente clica aqui de novo né pra parar a edição né e aí a gente salva e salvou ele é um polígono como outro qualquer a gente pode é fazer as nossas e aplicar né simbologia deixar ele transparente por exemplo é a mesma coisa seria se eu quisesse por exemplo fazer aqui um um shape e a por exemplo e aqui do condomínio laguna né se eu quero fazer esse shape o procedimento é o mesmo né então lembrando a gente vai adicionar uma nova camada e do tipo shapefile né aonde só para fazer aqui laguna fazer esse aqui bem rapidinho formato polígono né a gente coloca aqui é para editar pega o polígono e a gente vem então aqui e desenhando lembrando lembrando que a imagem do lanche 78 tem uma resolução espacial de 30 por 30 metros então isso aqui que a gente está vendo os pixels né tem 30 por 30 metros cheguei no final eu clico então com o lado o lado direito do mouse e o meu polígono está pronto tá e para salvá-lo clico de novo no lapisinho então eu paro a edição e a gente salva tá então assim que a gente constrói é os polígonos lembrando que quanto mais cuidadoso a gente for melhor fica o nosso o nosso shape agora voltemos então aqui o que a gente propôs no início do vídeo né eu vou dar aqui um zoom de acordo com essa camada a gente quer cortar essa imagem no tamanho desse shape tá no shape que a gente desenhou aqui porque a nossa área de interesse de estudo tá localizado aqui na mais ou menos na ilha de santa rita então a gente sempre deixa um espaço maior para trabalhar não usa exatamente os limites da nossa área de interesse tá interessante avaliar o que tem no entorno como que a gente corta isso a gente vem aqui no raster nós temos essa opção aqui extrair e a gente é pode utilizar essa esse shape como uma máscara e então recortá-lo então a gente tem quem a camada de entrada quem vai ser cortado vai ser essa essa imagem que a gente fez primeiro aliás né no vídeo anterior onde nós temos todas as bandas dos satélites então a gente vem aqui todas as imagens que tiveram abertas vão estar disponíveis para a gente selecionar a gente seleciona o que a gente quer cortar quem vai ser a nossa camada máscara então vai ser aqui né o corte tá vai aparecer aqui outros outros shapes que eu tenho disponível para usar como máscara tá nosso interesse aqui é essa esse polígono que nós fizemos e atribua um valor sem dados especificado as bandas de saída então a gente pode colocar aqui onde onde não tiver dados no pixel a gente pode colocar ele é para ele mostrar o zero e aí então a gente vai aqui escolher como que vai ser o nosso arquivo de saída né a gente pode deixar ele como temporário também como a gente é costuma fazer quando está trabalhando com muitas muitos passos intermediários para não ficar salvando ou escolhe se não local para salvar o seu a sua imagem aí eu vou colocar aqui esse mesmo nome só que eu vou colocar aqui cortado tá então a gente só vai agora mandar rodar e a gente vai ter então a nossa tarefa concluída a gente fecha aqui ó recortado pela máscara vamos dar uma olhada no que a gente tem aqui ó e olha só e olha só olha só ainda tá pensando e aqui está a nossa imagem recortada segundo o shape que a gente a gente fez olha esse é o shape e aqui já tá a imagem a gente novamente lembrando que essa que essa visualização aqui ela é vamos relembrar é a banda um no vermelho a banda 2 no verde e a banda 3 no azul né observem aqui como as nuvens estão bem azuis e significa que a gente é pode dizer que a banda 3 o satélite landsat ela ela é boa para é que a gente enxergue melhor as as nuvens então a gente vai fazer aqui de novo a banda 6 no vermelho a banda 5 no verde e a banda 4 no azul e a gente pode aplicar no vídeo futuro a gente vai fazer outras composições de bandas também né para diferentes situações a gente aplica e aqui tem uma pré visualização a gente né pode ver como é que vai ficar e não tá demorando um pouquinho e aqui nós temos a nossa imagem então colorida no nosso no nosso próximo vídeo a gente vai recortar é utilizando um shape disponibilizado né pelos órgãos ambientais ou né por uma entidade oficial pra gente ver como é que isso funciona ok ok eu vejo vocês no próximo vídeo beijo tchau